Cabo Alfredo Estar disponibilizando policiais de todas as cidades que compõem o CR Para estar aqui com a gente, reforçando durante esse período festivo Para poder dar para a população que vai participar do evento, que vai festar A maior segurança para que possa estar participando das festividades de uma forma segura A questão também, Cabo, da questão de pessoal beber e dirigir A polícia vai estar atenta para fazer cumprir a lei e puni-los Verdade, a orientação da polícia militar é a mesma Até porque não é um período festivo que as leis mudam Vamos continuar fiscalizando e sempre informando Se for fazer uso de bebida alcoólica, não está dirigindo o veículo Certo, outro fato também, Cabo, que é a questão do policiamento também na cidade, né? Vai ter também um policiamento na festa e na cidade também? Verdade, nós estamos preocupados com a questão da festa Onde com certeza boa parte da população vai se fazer presente Mas a gente não esquecendo também do policiamento na cidade Então o policiamento na cidade vai continuar da mesma forma ali Diuturnamente, para garantir também a segurança da população que fica, né? Aqui na cidade Certo, queria que o senhor passasse também, Cabo, uma orientação Para a pessoa que vai festar, né? Que vai deixar as suas residências, né? Muitas vezes sozinha Qual que seria a orientação de segurança Para a pessoa não ter uma surpresa desagradável ao retornar a cabo? Sim, mesmo nesse período festivo a polícia militar continua com suas rondas, né? Continua fazendo o policiamento E caso o cidadão saia da sua casa Sempre verificar se portas, janelas, portão, está tudo trancado E se possível, talvez informar um vizinho ali mais próximo Que se houver algum barulho, alguma coisa estranha Está ligando 190 que a polícia militar vai se fazer presente de imediato Que se houver algum barulho, alguma coisa estranha 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 Obrigado.